Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo vocês gostando do vídeo aí ó, daquela moralzinha, daquele like né, gostando dos vídeos, podendo ajudar se inscrevendo no canal, eu agradeço muito, e se inscrevendo, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações que é muito importante, vem aí com o vídeo mostrando pra vocês, isso aqui é a bomba, bomba do giro da FH200 bomba do giro da FH200 tá, ela fica aqui ó, o motor lá pra trás né, aqui a bomba, a bomba, o comando né, desculpa aqui é o comando, e aqui é a bomba do giro tá, vou mostrar pra vocês aqui o que que houve ela tá com vazamento na junta aqui do cabeçote, e tá fazendo barulho, conforme você vai girar ela, ela fica dando uns estalos tipo uma espancada, aí deve ser alguma coisa no disco, a gente vai olhar aqui, eu vou desmontar aí vou mostrar pra vocês, pra vocês desmontarem ela, primeiramente vocês tem que pegar uma chave 8 alien, chave 8 alien, pra soltar os parafusos desse, dessas duas mangueiras tá, que aqui tem um o-ring aqui também, cada um tem um o-ring, tem aqui também, essa daqui, e essa daqui que é 18 tá, aí pra soltar essas mangueiras aqui, pra tirar a tampa, valeu galera, aí daqui a pouquinho eu volto aí mostrando pra vocês aí, tá, fala aí galera, voltando com vídeo aí, dando continuação, vou mostrar pra vocês aqui como que é por dentro, aqui da, da, da tampa da, da bomba de, de rotação aqui da FH200, mostrando pra vocês aqui ó, aqui existe uma valeta, de fora a fora aqui, banhada a óleo né, aqui é onde que o óleo circula nesses furos aqui, e ela depende desse disco, esse disco aqui, eu passei um pouco de graxa pra manter ele aqui pra colar, porque o disco, ele, o cara veio aqui, mexeu e botou ao contrário o disco essa valeta, é pra baixo, encaixado, aqui, encaixado aqui, porque, esses riscos aqui, é onde que o óleo circula, o cara botou ele invertido, beleza, montou e deixou a máquina aqui parado, eu fui ver hoje a máquina tava fazendo barulho, você ia girar, ela ficava tu, 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 batendo, e com pouca pressão, aí eu falei, opa, alguma coisa errada aí, porque ele foi trocar o o-ring, o o-ring que é aqui, preso aqui, na tampa aqui tem o o-ring, ele trocou o o-ring, mas só que daqui deve ter caído, ele foi, botou invertido, tá, mostrando pra vocês ó, tá aqui em perfeito estado, banhada a óleo hidráulico né, tudo banhado ó, aí o que que eu vou fazer agora, eu vou pegar, vou recolocar ela no lugar, já tá colado aqui, com graxa, pra manter ela, pra me encaixar ali, pra não soltar, vou apertar os quatro parafusos, botar as duas mangueronas que tem aqui, entendeu, pra poder ver o funcionamento dela aqui, valeu galera, isso aqui não é bicho de sete cabeças, tá, pra você mexer nisso aqui, você tem que manter os pistões tudo cheio, pra você ter fácil acesso, pro óleo não ficar transbordando aqui, valeu galera, daqui a pouquinho eu volto mostrando pra vocês aí ó, valeu galera, já fiz a colocação total aqui, tá tudo apertado, vai, vira, vira equipamento, vamos ver se vai, vai funcionar da maneira correta de, deve funcionar, vou dar a mão aqui, aqui você sente se dá pancada, entendeu, beleza, funcionou normalmente, aqui não tava dando pancada, viu, foi colocada invertida a peça, tá, foi colocada invertida, valeu galera, daí é uma pequena dica que faz uma grande diferença, valeu, gira ela, gira ela agora total pra ver, vai girar ela total ó, não tá fazendo barulho nenhum, tá funcionando beleza, 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 sem problemas, ó, sem problemas ó, tá aí tirando ela ó, tá ligado, galera, vocês gostando do vídeo aí ó, aquela moral, entendeu, não esqueça de, de, de curtir, daquela cortida, valeu, e vocês gostando do canal, não esqueça de se inscrever né, Podendo ajudar o amigo aí Eu agradeço muito Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggiore Galera Tamo junto aí Valeu